Dupla de marido, faz tudo que o marido normal faz, mas sem seu marido Para, 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 para Que ela para, pica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que rabão, bom, bom Que ela para, pica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que é bom, bom, bom Amor, deixa que eu te esquento Sexo e violência, baixada fulminense O fone de ouvido é minha máquina do tempo E que o show da primeira vence Chamando Miami Vice, ela preliminares no polydance Eu te chupo de quatro, ela goza mais A calcinha defende, o tirinho no dente Ô pirão, sou muito seu fã Cê gosta de flash, gosta de skunk Fode dançando, pede meus funk Liga pra nada, me arranha e me lame Toda molhada com cara de band Toda cru, ela um dia foi sante Fode dançando, pede meus funk Tu mora na mente, que bunda gigante Madonna, toma, toma, toma Soca dum, 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 dum Ela me impressiona, te impressiona Madonna, toma, sorradão, dum, dum Sorradão, dum, dum, dum Ela só na block do cachorrão O baile da firma com o copão na mão É a tropa do homem, passa a visão Faz o pix que o dix dela é pichadão Ela corre na pista de um menorzão Se a porra não é fica, é firme de ação After que que tem, passa a visão A vida não imita na ficção Ao me ouvir sua chota se flexiona Flexiona Eu sei que quase nada te impressiona Pressiona Mas se quiser fugir do mundo me aciona Me aciona Eu sou seu malvadão Se minha malvadona Eu tô toma Que ela para Quica Senta Joga Teu rabão Pão Que rabão Pão Ela para Quica Senta Joga Teu rabão Pão Que rabão Pão Que ela para Quica Senta Joga Teu rabão Pão Pão Ela para Quica Senta Joga Teu rabão Pão Que rabão Pão Pão Dublê de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Pedro Luto Desgraçado Vai Vai Vai